alô galera tudo bem mais um vídeo batendo na tecla que vai ser o ponto cruzado que estão pedindo muito esse ponto cruzado um chama ponto cruzado outro chama ponto russo e para fazer pano de prato também pode aplicar em vários artigos como por exemplo caminho de mesa aliás kit de cozinha né chama desse banho também artigo de criança e o que vocês quiserem fica belíssimo é o bordado ponto de bordado mais procurado do mundo eu trouxe esse pequeno tecido para mostrar para vocês mais uma vez dessa vez tenho certeza que vocês vão aprender vamos passo a passo olha olha aqui esse pequeno tecido e vocês vão aprender agora tenho certeza a agulha o tecido é pequeno coloca a agulha aqui no pezinho da costura subiu com a linha pegou um um pouquinho do tecido a linha grande é pequena as vezes engancha ó subiu desceu desceu subiu e olha aqui eu vou pegar um pedacinho e já fui formando o cruzado dela outra subidinha pegou o tecido ó e assim vocês vão até olha aqui eu pego um pedacinho do tecido e puxou a linha tá de lado vai para o outro lado beleza e se trabalha o beijo e olha aqui é um pedacinho e não precisa ser certinho ao pé da letra não porque vocês estão aprendendo então você não se preocupe porque aqui é uma simples aula Sempre a aulinha, explicando como fazer o ponto cruzado, o ponto russo, como muitos chamam, né? Então, volta pra direita. Tem tecido que às vezes engancha, tem outro não. Puxou a linha. E te enganchou. Puxou, ó. Tá vendo que quando tecido é fino, ele engancha. Pronto, desgrudei. Tá vendo? Então, volta pra direita, pega um pouquinho do fio. Puxou, ó. Voltou outra vez pra cima, ó. Olha aqui. Desceu. Tá vendo? Pegou um pouquinho do fio. Estão entendendo como é a maneira de fazer, ó? Subiu. Pega aqui outro pedacinho de linha de fio. Tecido. Teceu. Ó. E assim vocês vão terminando o trabalho de vocês. Pegando suas encomendas. Eu também, eu aprendi vários pontos de bordado. Muito bordado. Quando eu era criança ainda, minha mãe ensinou. Eu também fui pra escola. Escola técnica. Estudei dois anos, todo tipo de bordado. Também aprendi crochê. Faço bastante coisa de crochê. Ó. Tá vendo? Não vou terminar porque não gosto do vídeo cumprido, não. Gosto dele curto, viu? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.